Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos trazendo hoje Henrique Mendonça aqui no canal com o som remake do Moisés. Remake? É um remake, a gente não ouviu a antiga. Caraca, não sabia não. A gente já vai logo pro remake. Eu resolvi não trazer o antigo porque eu já quero ver já de primeira mão a versão nova que é um remake que é basicamente a mesma música, só que melhorada. Então meio que não faz sentido fazer um 2 em 1, já que é a mesma música com algumas melhorias. Eu acredito que seja isso, né? O nome do som é Príncipe do Egito. Pra quem não sabe, Moisés é da Bíblia, eu conheço acho que por cima, o básico que eu sei é o cajado, abre o mar e tal. E bom, sem muita enrolação, vamos conferir esse som. E lembrando galera, que o Henrique Mendonça lançou a Academia Vocal, que é um curso para pessoas que querem aprender a cantar, quem quer se ingressar aí no mundo geek, aprender técnicas vocais. E mesmo que você não saiba nada, você pode adquirir porque você vai aprender do zero, beleza? Vou deixar o link na descrição aí. Comentários fixados. Comentários fixados, porque é bem mais fácil de você acessar esse link do que na descrição, eu sei que ninguém acessa a descrição. Exato. Comentários, sempre vai um lá, querer comentar alguma coisa e vai ver o Comentários fixado. Acesse lá o Comentários fixado e dá uma olhada nesse curso aí, do Henrique Mendonça. E enfim, antes de começar aqui, vamos dar os créditos às pessoas, né? Tudo, instrumental, mix, letra e voz foi o Henrique. Guitarras no Jones e Henrique. Direção visual foi o Darkus. Edição visual, Darkus, Chine, Crigê. Tambinei o Zerado e ilustração e o Zodê. Então, bora. Você gostaria de concorrer a um feat aqui no canal e fazer parte de uma turma de ter mentoria comigo todos os dias? Já tô. E tem uma plataforma cheia de aulas de canto só pra você? Quem não, né? Então clica no primeiro link da descrição e seja feliz. Link nos comentários. Tem desenho? Tem desenho? Prendendo a ver gente que tinha o meu sangue como escravas, porque da minha origem eu não sabia. Eu sendo humilhado todo dia por um cara que se achava cílios de vezes melhor do que eu. Sendo que na verdade era inveja, pois todos diziam que eu tinha talento porque Deus me escolheu. Nossa! Sendo o rei, os bebês meninos dos hebreus deveriam morrer. Minha mãe me escondeu, permitiu viver. Uma cesta de juntos no rio fui jogado na esperança que alguém pudesse me ver. vermelha do faraó que estava nas margens e encontrou chorando naquela tarde. Porque no rio foi encontrado por ela ganhei um nome que dizia Moisés, Moisés. Tirei essa antalha dos pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Eu sou uma ramba. Uou! 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 Que lindo, mano. Que lindo, mano! Olha o cajado, olha o cajado. Caraca, velho! Nossa! Caraca! Adoro! Adoro! Eu me arrepio todinha. Mas com os egípcios eu irei acabar. E quem contemplar saberá que eu sou Deus. Eu sou Deus. Não usem meu nome em vão. E lembre-se dos dias da minha adoração. Respeitem seus pais, não matem ninguém. Não sejam coniventes com a traição. Não roubem, não mindam, não coube sem. Algo que já pertence ao seu irmão. Que lindo, mano. Olha a guitarra. Caraca, Zerado e Zodio. Que eu sou Deus. Eu sou Deus. Ah, fofinho. Ai, que música linda, velho. Nossa, na hora que ele abriu o mar, me quebrei. Sim, é lindo demais, velho, a história. Mano, o Henrique passou muito sentimento nesse som, hein? Não só a história de Moisés. Mano, no dia que ele fizer um som baseado na história de Jó. Enfim, eu não sei se tem, se não tiver, né? Se ele fizer, muita gente que reagir vai chorar, cara. Porque a história de Jó é uma coisa, assim, que eu acho que muita gente que fala Ai, eu queria ter a paciência de Jó. Mano, se passasse pelo que o Jó passou, velho, não teria um que ia acreditar em Deus. Bom, eu vou até dar uma olhada depois aqui, que se tiver no canal dele, a gente vai reagir sim, tá? Muito legal esses sons bíblicos, tomara que ele não pare, mano. Ele tinha dado uma pausa, né? Ficou um tempo aí focando nos rap de anime, mas agora ele voltou. Ele tinha comentado que ia criar outro canal pra isso, mas aparentemente ele mudou de ideia e vai manter aqui nesse canal, que também é onde tá o público dele, a maioria. Não sei se ele vai manter isso, né? Deixar aqui misturado. É, não sei. Mas eu acho legal, mano. Eu acho que ele quis postar esse daqui pra ver, né? Engajamento. É, como é que tá. Como que ia ser aceitação da galera. Sim. Mas se caso não for bom do jeito que ele espera, né? Porque pra mim foi bom. Ah, tá ótimo. E mano, esse som tá maravilhoso. Eu amei. Qualquer coisa que envolve, assim, a Bíblia, Deus, etc. Eu acho lindo. Meu coração fica leve, se arrepia. Eu acho que foi o mesmo sentimento do Ju, por isso que ele chorou. Eu... É que eu acho lindas essas histórias, assim, da Bíblia. Mas é linda, mano. Todas as histórias da Bíblia eu acho lindas. Eu acho incrível. É, muita história de aprendizado, de lição, né? De vida. Ó, então lembrando. Link aí do curso Academia Vocal do Henrique Minosso fixado nos comentários, se você quiser aprender a cantar aí. Técnicas vocais, enfim. E deixando também um recadinho. Pra quem não gosta desse tipo de música, pra quem não curte, pra quem não acredita em Deus, eu acho que não tem motivo de você ouvir um som desse tipo e ficar comentando coisas desnecessárias, entendeu? Não curtiu? Relaxa que tem outras músicas que você pode curtir sem problema nenhum. Só respeite a opinião do próximo, só respeite a religião do próximo e a crença de cada um, beleza? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Música Música